A Pagmarenza, a emancipação de distritos, vai? Até o bairro? Olha, nós estamos trabalhando um entendimento com o governo. Eu aprendi uma coisa na casa, que você não pode forçar a barra. Nós estamos dialogando em uma força-tarefa para convencer o governo que tem suas restrições do ponto de vista fiscal, do ponto de vista dos reflexos que isso possa ter na economia brasileira, no reparto CFM, mas é necessário que busquemos um entendimento. Eu estou trabalhando o dia de hoje todo para buscar o entendimento. Evidentemente que o governo não pode ser derrotado. Num momento como esse, é o melhor entendimento. Eu defendo que se busque um novo texto acordado entre o palácio e a Câmara para evitarmos o confronto logo mais à noite na discussão desses verbos. O que seria esse novo texto? Eu acho que tem que ser estabelecido, porque na hora que você discute a criação, a emancipação e a incorporação de novos distritos e municípios, sempre se busca entrar tudo, sobretudo em alguns estados do sul. Então nós temos que estabelecer critérios mais rígidos, populacionais, é buscar um entendimento com a Secretaria de Ações Federativas. Eu estou otimista que buscaremos um acordo até às 20 horas, que é o momento do voto. E a eleição aqui? O Temer vai influenciar mesmo aqui no PMDB de votação? Bem, nós temos uma aliança nacional e nós precisamos mantê-la. E a minha consciência é muito clara que no Ceará, para nós do PT, é manter a aliança entre o PT, PROS e PMDB. Esse tensionamento é natural. Eu não vejo por que está se criando crise onde não existe. Existem opiniões individuais de um ou de outro, de uma ou outra liderança, mas o diretório regional do PT tem posição já estabelecida. E o encontro de tática eleitoral vai bater o martelo no dia 29 de março, que é o grande momento do PT no Ceará. O PT quer, aqui no Ceará, construir o amplo palanque da Dilma, envolvendo o PT, o PROS e o PMDB. Quem vai ser o candidato? O PT não tem problema de candidato A, B ou C. Nós queremos um entendimento. Qualquer que seja o nome, o PT senta para discutir. O PT tem excelentes nomes também. Tem que se buscar um entendimento. Eu nunca vi um apressamento tão rápido como esse. Eu acho que é o entendimento, tem que sentar a mesa, tem que dialogar para buscar a construção do melhor caminho.